Polêmica à vista, ou melhor, polêmica nas câmeras. Um grupo de advogados do Instituto Goiano de Direito Digital solicitou informações para a Prefeitura de Goiânia sobre o sistema de monitoramento com câmeras na capital. Atualmente, a única região onde as infrações de trânsito são monitoradas à distância é aqui, no entorno do Parque Vaca Brava, no setor Bueno. Foram instaladas 10 câmeras de alta resolução. Só na primeira semana de funcionamento foram registradas 119 multas. Os advogados não questionam o uso das câmeras no monitoramento do trânsito, e sim como a Prefeitura está lidando com a segurança das imagens. Por isso, os advogados entraram com o pedido com base na lei de acesso à informação. Por uma questão de política de segurança da informação efetiva, não adianta que a sala de acesso da central de monitoramento seja um acesso controlado, por exemplo, biométrico. Ou seja, somente quem estiver cadastrado. Se essa pessoa que entra na sala, ela entra com um dispositivo celular próprio, um smartphone, e a partir daí coleta imagens das telas de segurança de alguém numa situação constrangedora, envia para grupos de WhatsApp, e essa pessoa que foi filmada numa via pública com o intuito de uma fiscalização de trânsito, passa a ter sua honra e difamar, passa a sofrer difamação em grupos de WhatsApp. Além de situações constrangedoras, as imagens podem até mesmo parar nas mãos de criminosos. Você coleta hábitos de navegação, ou seja, horários onde você está trafegando, quem está com você no carro, e isso caindo na mão de pessoas erradas pode ser utilizado para fins criminosos, sem dúvida. Este professor do Instituto Federal Goiano acredita que o uso das câmeras é inevitável, mas realmente é preciso que as imagens sejam sigilosas. O agente de trânsito, ele é uma autoridade que tem fé pública, então ele tem que preservar demais a postura, a imagem, a moralidade. É fundamental que o agente de trânsito tenha essa postura. Obrigado.